O que é que vocês estão querendo? O que eu tô querendo contar é trabalhar Eu quero ser uma pessoa pra se respeitar Quero apontar sabendo aonde devo ir A igreja tá sem rumo e perdido por aí Tanta festa, tanta luz, grita nessa vai dar mulher Não, homens, todos, façam que não só vai dar mulher Irracional, de bem com a vida Cara de pau, muita pervida Eu nunca fui, de nega, amiga Homem que cada cor da banda eu sou Olha aqui, Jerry Eu quero muito que você tenha o seu tempo com o Neyton Mas eu também quero que você cumpra com a sua parte No nosso acordo Merda Olha aqui Eu sou o pai do Neyton Você não é nada Filho, mesmo que eu arrumasse um emprego normal Ai, não daria tempo de arrumar o dinheiro Eu preciso resolver essa questão de um dia pro outro Ou melhor, numa noite Tá, só me promete que não vai contar nada pra ninguém desse negócio distritivo Quer dizer, pra ninguém que eu conheço Por quê? Você vai ficar com vergonha de mim? É claro que eu não vou ficar com vergonha de você Esse é meu garoto Vamos marchar Prefiro tijolar Uma boa corda pode dar bom resultado É, é só deixar rolar Se mata, Mike Renato Amigo, camarada, você me dá a cor Pra te jogar na estrada em frente ao caminho E deixar rolar Pra viver a ti Vocês conhecem Harold, o supervisor? Tá certo, nós conhecemos Mas eu vivo com o Harold O marido perfeito Vicky Eu adoro deixar ele vergonhado Não Não Me dá a vida que eu quero ter Bate aqui E bate outra vez Bate de novo É Eu danço o samba Eu danço o mambô Danço o lombado Vamos dançar E danço o capacete Aqui, uma dieta Pra mim, um pão perigo Que me deixa externa Que eu sigo sempre alerta Sempre tem jeito Pode apostar que tem Existe um segredo Que não sei convenhecer Mas na noite do brilho Busco uma maneira de entender Vem, cara Você quer que a gente tire já a cueca também? Mas já, que isso? Ô, 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 ô Peraí Calma aí, cara É, gente Olha aqui O negócio tem que ter calma Entendeu? Vamos safar eu com ele Conversa com o garoto Vem, como é que tá? Eu ia querer ver você dançando peladão Só de ver Você aí Meu corpo sente que vai se desmiguir Eu te escorri, não sei porquê Só sei que o meu mundo é você ser Você tem que entrar Você prometeu pros carros Não se preocupa que eu vou devolver o teu dinheiro Eu não tô falando de dinheiro Eu tô falando de você Para de bancar o adulto comigo Vai pelo menos uma vez, sim, sarcagem Tá bom Fala aí, o que você quer? Ou seja, que todo mundo pensa que você é Um perdedor Tá me chamando de perdedor? Você é meu pai Um quase bom pai Você disse que ia arrasar Então vai lá e arrasa Quase todo mundo que a gente conhece daí Mostra pra eles Você acha que eu sou um bom pai? Eu disse quase Te amo, seu bobão Arrasa por mim, por favor Vamos lá, vem dançar Quem conhece eu sou um bar Vamos lá, vem dançar Para me apontar Vamos lá, vem dançar Meu balanço eu vou criar É só que eu pisar Se estiver com o bar Vamos lá, vem dançar Quem conhece eu sou um bar Vamos lá, vem dançar Vamos lá, vem dançar Vamos lá, vem dançar Vamos lá, vem dançar